O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Varejão da Construção, Preço Bom, Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Veja agora no Zoom TV Jornal, fornecimento instável de água irrita moradores de Nova Friburgo. Os buracos também são queixa frequente pelos bairros da cidade. Secretaria de Obras começa vistoria nas localidades friburguenses. Estamos de olho, descarte regular de lixo no Bela Vista. Quarta-feira, 9 de janeiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. Nova Friburgo vem sofrendo com a falta de manutenção há um tempo, mas tem um problema recorrente que tira do sério tanto motoristas quanto pedestres, os buracos. Desta vez, nossa equipe esteve na Ponte da Saudade após pedidos dos moradores. Veja na matéria de Marcela Estamato e Jussara Conceição. O primeiro ponto de parada da nossa equipe foi a rua Prefeito César Guinle, a antiga linha onde o trem passava na Ponte da Saudade. A pavimentação, um dos maiores problemas de quem vive e passa pelo local, não acontece desde 2005, última vez em que a prefeitura atuou na estrada repleta de buracos. Mas os problemas não param por aí. De lá, fomos em direção à rua Noêmia Moreira Herdi. Nela, a questão se estende à necessidade de uma capa de asfalto, já que em dias de chuva, os transportes públicos e veículos correm risco de derraparem na curva íngreme e acentuada. Na rua Princesa Isabel, no alto do Moser, nosso carro de reportagem teve que desviar de literalmente uma cratera. Realidade que se repete na rua José Caetano Pinto, nosso ponto final, onde tivemos que subir a pé, já que é arriscado o uso de veículos. O presidente da Associação de Moradores da Ponte da Saudade nos acompanhou em todo o trajeto e resume as principais demandas de quem mora neste bairro e proximidades. Nós temos aqui as demandas da Ponte da Saudade, Parque Dom João VI, Parque Imperial do Moze. Nós tentamos aí rapidamente com vocês mostrar alguns pontos desses logradouros e as demandas são principais, é a pavimentação. Em nosso último ponto, seu Edgar conta que um parente de sua família sofreu recentemente um acidente de carro na tentativa de descer com o veículo pela rua esburacada. E que esse cenário se repete há mais de 10 anos. Nós estamos precisando de uma reforma urgentemente, porque a rua está péssima, né? E a gente agora há pouco tempo, ela já quebrou até o carro ali também, né? E nós estamos passando problemas. Tem pessoas doentes aqui também que precisam descer e subir, vizinho nosso, e está passando uma calamidade. Está complicado. Mas não foi só o carro que saiu prejudicado nessa história. Seu Nicolau, morador de outra residência próxima, se machucou na tentativa de subir sua rua a pé. De acordo com sua esposa, o aposentado sofreu um corte no nariz. E essa não foi a primeira vez. Se precisar um táxi, tem que saltar lá embaixo e ninguém quer subir aqui, por causa que arrebenta o carro. Então, está muito difícil mesmo. Aí, hoje em dia, ele caiu lá, já andou um pouquinho mais na minha frente, veio, caiu lá, cortou o nariz, se machucou bem mesmo. Agora já recuperou, mas estava bem ruim. Para o presidente da AMAPS, esse é mais um apelo à Prefeitura de Nova Friburgo, sobre um serviço considerado básico, porém fundamental. Então, nós pedimos, estamos pedindo isso, apontando para a Prefeitura, não como forma de crítica, mas como forma, olha, aqui está necessitando, aqui está assim, porque sabemos que nós podemos ser os olhos também do poder público em determinadas situações. E durante a reportagem, a nossa equipe acompanhou também uma vistoria feita pela Secretaria de Obras. Marcelo Estamato conversou com o secretário. Olá, Paula. Como a gente mostrou na última reportagem, a Ponte da Saudade está sofrendo com diversos problemas referentes à manutenção. E é por isso que o secretário de Obras do município realizou hoje uma vistoria. Estamos aqui com ele, Jefferson Aragão, para fazer um resumo dessa análise que foi realizada aqui hoje na Ponte da Saudade. Secretário, primeiramente, muito obrigada pela sua entrevista. Conta para a gente qual é a análise, qual o resumo do que foi visto aqui hoje. Então, a gente deu um giro bem grande aqui. A demanda é muito grande para o tapa-buracos, algumas ruas até recapeamento com asfalto, que é mais complicado um pouquinho. Tem a parte também de bueiro, com bica corrida também, sem ser asfalto, melhoramento, limpeza, como na linha do trem. Enfim, a demanda são várias. Ainda mais com as chuvas, pequenos buracos que já existiam, que a gente já deveria ter tapado anteriormente, eles aumentaram de um certo tamanho, que hoje tem lugares ali que fica, tem muito problema para os carros ou ônibus passarem. Então, a gente, eu estou pegando essas demandas, como vários outros lugares até semana. Semana passada eu venho rodado em vários bairros para fazer um resumo junto com o prefeito, tentar fazer um planejamento, porque a demanda é muito grande e a gente, para a gente tentar solucionar, né, todos esses problemas de cada bairro. A gente sabe, como o senhor falou, que com as chuvas essa situação se agrava. Como que o município está se preparando para receber essas chuvas nesse quesito de asfaltamento, de buracos? Então, o asfalto não é um período bom de colocar asfalto, porque a gente às vezes começa a colocar um asfalto na parte da manhã, na hora do almoço começa a chover, aquele serviço que a gente tem feito, ele se perde. Mas a gente, né, está fazendo com os lugares mais graves, os lugares que estão sendo interrompidos, a gente, a ideia nossa é essa. Um lugar com muitos problemas, que eu estou identificando aqui, como em outros lugares, não tem jeito. Nós temos que arriscar nos dias, né, de tempos melhores, a gente fazer esse tapa-buraco para poder não prejudicar ônibus, né, acidente, né. E a gente está preparado com a nossa equipe, com os equipamentos, a secretaria, ela é responsável pela manutenção dos equipamentos, está tentando botar os equipamentos todos os dias para a gente poder fazer o melhor possível. Agora, a demanda é grande, a chuva, quando ela fica mais constante, a gente não consegue, como já te expliquei aí, né, a gente não consegue recuperar o tempo porque o município é muito grande, enfim. Mas, dentro do possível, dentro da boa vontade nossa, lá da Secretaria de Obras, do governo, nós vamos tentar ir atender a todos. Existe uma previsão para uma próxima visita como essa que foi feita aqui na Ponta da Saudade? Algum outro local que está aí como prioridade também? Ou vocês ainda estão estudando como que vai funcionar? Não, hoje mesmo eu já fiz várias visitas. Ontem, com o subprefeito de Olaria, nós subimos a Rua São Paulo, subimos a Rua Minas Gerais, fomos olhar para aqueles... Hoje eu já fui no sítio São Luís, junto com o administrador do Cônigo, já olhei as demandas ali. Tem em Rio Grandino, alguns trechos, Nova Suíça. E, por coincidência, hoje, né, nós não tínhamos nem marcado, eu já tinha marcado com o Zé Roberto, ele tinha me convidado para me mostrar aqui e, né, bom que vocês vieram aqui também para verificar. Então, nós estamos fazendo isso, eu estou fazendo todo o relacionamento para 2019 agora e eu sentar com o prefeito e tentar fazer uma prioridade dentro daquilo que eu vi e como os outros subprefeitos estão vendo. E a gente, em breve, posso até a gente tentar pela comunicação, te passar um cronograma desse serviço. Além desse, nós estamos fazendo a parte de drenagem, estão rompendo muitas galerias antigas, nós estamos aí tentando também amenizar a situação. Tá certo, secretário, muito obrigada pelas suas informações. Iniciativas como essas aí tornam 2019 um ano positivo, de muita esperança, bem melhor. Obrigada, viu? Marcela Estamato para o Zoom TV Jornal. Em instantes, falta d'água continua irritando moradores. É no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Plano sabe, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção, levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a GESCRI. Estamos no Espaço ARP no centro de Friburgo. Você vai se encantar! Volta às aulas Bazar Opção. Se tem na sua lista, tem aqui. Tem mochila, estojo, borracha, tudo num só lugar. Papel A4, sem folhas, apenas R$ 13,99. Mochilas, a partir de R$ 19,99. Ganhe 10% de desconto para pagamento à vista. Caderno das matérias, apenas R$ 6,99. Kit lápis de cor Faber-Castell, 12 cores, só R$ 9,99. Tô te esperando aqui. Bazar Opção. Tudo em um só lugar. Exibimos no Zoom TV Jornal de ontem a interrupção temporária do fornecimento de água na cidade para reparos na estação de tratamento de Deboçã. Mas a falta de fornecimento não se restringe a esse caso. Moradores continuam irritados com o problema e tentam se virar da melhor maneira. A falta de água é um problema que assombra a população friburguense. Neste ano, o transtorno continua tirando o sono dos moradores de várias localidades aqui da cidade. No bairro Bela Vista, as reclamações são frequentes. E até nas festas de fim de ano, a concessionária deixou algumas pessoas na mão. Vai ser Natal, Ano Novo, tudo sem água? Tudo sem água, tudo sem água. Não teve como. Nós colhemos a água da chuva para fazer a ceia. Esta outra moradora contou que ligou para a concessionária no dia 22 de dezembro. E eles afirmaram que a água seria reabastecida naquele mesmo dia. Porém, não aconteceu exatamente desse jeito. Eu já tinha chamado minha irmã, minha sobrinha, tudo para passar a ceia aqui. Aí o que acontece? No dia 23 eu venho aqui, carro-pipa, botando água para todo mundo. Eu falei, mas o rapaz falou que ia ter abastecimento. Ele não me deu o direito nem de pedir um carro-pipa. Por que ele mentiu? Ele podia falar, não, eu vou fazer um pedido para a senhora de carro-pipa. Ele, não, ele passou para mim que o abastecimento ia ser dia 22, a parte da tarde. Dia 24, na véspera de Natal, que veio um caminhão para cá que botou mil litros para mim e mil litros para o meu filho. Aí dia 24, quatro e pouco da tarde, você vai fazer o quê? Vai convidar todo mundo de novo? Não teve ceia, não teve nada? Ainda de acordo com os moradores da localidade, mesmo quando o serviço é prestado, a água fornecida sai amarelada, servindo apenas para lavar a louça. Para beber e cozinhar, eles precisam comprar água mineral, sendo um gasto à parte do que eles já pagam na conta, que chega todo mês. A minha água está amarelinha, eu vou mandar para vocês verem o tipo de água que estão oferecendo para a gente e se é justo. Se eu não pagar, eles vêm aqui e cortam a minha água. Eu já moro aqui 14 anos, nunca, nunca, eles tiveram que cortar a minha água por falta de pagamento. Então, é um direito que eu tenho que ter. É um direito que eu não estou pedindo favor na água de Nova Friburgo. Eu estou pedindo os direitos de consumidor que eu pago para isso. De acordo com a Águas de Nova Friburgo, os transtornos vêm acontecendo devido à modernização da estação de tratamento de água, que fica localizada no bairro de Boçã. As mudanças tiveram início em novembro do ano passado, no mesmo período em que os casos da falta do recurso começaram a se tornar frequentes. Resta apenas aos moradores aguardarem por uma solução e torcer para que o problema não se agrave ainda mais durante o período de obras. Eu espero do fundo do meu coração, com essa obra finalizada, essa situação melhora de verdade, porque eu acho que a gente não merece ficar passando por esse constrangimento, sempre por falta de água. E enquanto os moradores tentam driblar o problema, em nota, a concessionária de águas informa que todos os sistemas de abastecimento da cidade estão em funcionamento pleno. Casos pontuais de desabastecimento devem ser comunicados à empresa por meio do telefone que aparece aqui na tela. E vamos ver a previsão do tempo para amanhã aqui em Nova Friburgo. Quinta-feira de sol entre nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. A mínima é de 17, a máxima de 27 graus. Não saia daí. Descarte regular de lixo no Bela Vista. É no próximo bloco. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro. Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio, EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa. E com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento. Os melhores medicamentos. E uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma. Venha ser Giga. Porque cuidar de você é o que nos move. O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade para conseguir um emprego melhor. E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino, melhor a minha qualidade de vida. Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos, não. E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância. Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar. Sem dúvida. Uva. Sem dúvida. Inscreva-se já. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano SAC está em sua vida. A todo momento, o plano SAC só pensa em você. Todos os dias, o plano SAC está em sua vida. A todo momento, o plano SAC só pensa em você. O plano SAC, o seu amigo de todas as horas. Mala de viagem, pedaços de armário e até uma televisão bem no meio da calçada. O descarte regular de lixo chama a atenção no bairro Bela Vista. Estamos de olho. Durante uma visita ao bairro Bela Vista, nossa equipe se deparou com uma situação desagradável. O acúmulo de lixo em túlios que se encontram na rua São Paulo, deixados no muro da escola municipal Patrícia Jonas Santana, vem incomodando a população com forte mau cheiro, proliferação de bichos, além da poluição visual da localidade. De acordo com os moradores, esse transtorno ocorre com frequência e, na maioria das vezes, são retirados pelos próprios moradores. Estamos de olho. Em nota, a Prefeitura informa que a coleta de lixo doméstico é feita pela EBMA, concessionária responsável pelo serviço. Retalhos, entulhos e qualquer outro tipo de material que não se enquadra no segmento de lixo doméstico não é de competência da empresa e nem da municipalidade recolher, mas sim do próprio gerador, que deve contratar uma empresa legalizada para atuar com o serviço de caçamba e, assim, realizar o descarte adequado deles. O Executivo informa ainda que, embora não tenha obrigação legal de fazer este serviço, vem tentando sanar o problema, mas ainda não esteve na localidade mencionada por conta de dificuldades com mão de obra para atender à grande demanda. E, por isso, reforça a importância da conscientização de todos na hora de descartar os resíduos. O descarte regular de lixos e entulhos é considerado um crime ambiental, passível de multa, que pode chegar até R$ 4 mil. O Zoom TV Jornal fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais e também no aplicativo TV Zoom. Uma boa noite para você. Até amanhã. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas, e Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Preço bom, só no varejão da construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o varejão da construção. Preço bom. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano SAF está em sua vida A todo momento, o plano SAF só pensa em você Plano SAF, o seu amigo de todas as horas A Projetar Imóveis Planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes Um laço que aumenta a cada dia Venha você também fazer parte deste laço de confiança Onde seus sonhos não têm medidas Projetos personalizados totalmente sob medida 100% MDF São mais de 700 cores em laca E uma grande variedade em cores amadeiradas Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943 Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno Desenvolvemos nossa coleção Levando em consideração não apenas aquilo que é moda Mas também o desejo de cada mulher Venha se empoderar com a GESCRI Estamos no Espaço ARP no centro de Friburgo Você vai se encantar Volta às aulas Bazar Opção Se tem na sua lista, tem aqui Tem mochila, estojo, borracha, tudo num só lugar Papel A4, sem folhas, apenas R$ 13,99 Mochilas, a partir de R$ 19,99 Ganhe 10% de desconto para pagamento à vista Caderno 10 matérias, apenas R$ 6,99 Kit lápis de cor Faber-Castell, 12 cores, só R$ 9,99 Tô te esperando aqui Bazar Opção, tudo em um só lugar Nova Friburgo mais verde O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos, a cidade de todos os povos Apoio FMA Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem pra você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade Pra conseguir um emprego melhor E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino Melhora a minha qualidade de vida Mas eu não vou fazer dívida pra pagar os meus estudos, não E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância Dá pra crescer na carreira estudando de qualquer lugar Sem dúvida Uva, sem dúvida Inscreva-se já